Oi gente, de novo eu vim gravar uma tag pra vocês E essa tag ela é bem comprida, ela tem 50 perguntas E eu vou fazer o mais rápido possível pra esse vídeo não ficar comprido Então vamos começar? 1. O que você está vestindo? Uma blusinha de manga e um shortinho Você já se apaixonou? Sim Já teve uma terrível separação? Não Qual a sua altura? 1,65m, eu acho Quanto você pesa? 59 Tem tatuagem? Não Tem piscis? Não Casal famoso favorito? Angelina Jolie e Brad Pitt Programa favorito de TV? Desenho Assiste tudo com a minha filha Banda preferida? Na verdade eu não tenho nenhuma banda preferida, eu escuto muita coisa assim Algo que você sente falta? De conversar com as minhas amigas Música favorita? Nenhuma música favorita assim No momento Quantos anos você tem? 25 Signo Touro Qualidade que procura num parceiro Cumplicidade Frase favorita? Tô com fome Mentira Não tem uma frase favorita? Ai meu Deus, eu não sei Não sei Ator favorito? Jack Hebron Cor favorita? Preto Música alta ou baixa? Alta Aonde você vai quando está triste? Para o quarto Para o quarto Quanto tempo você leva para tomar banho? Depende De 5 a 10 minutos 22 Quanto tempo leva para ficar pronta de manhã? Depende muito Se eu não tiver que me maquiar em 15, 20 minutos Agora se eu tiver que me maquiar é de meia hora a 40 minutos Você já teve uma briga física? Já O que você gosta de uma pessoa? Sinceridade O que você não gosta de uma pessoa? Falsidade A razão pela qual entrou no Youtube Porque eu quis Medo De ficar sozinha A última coisa que te fez chorar Não consegui fazer o que eu queria A última vez que disse que amava alguém Não lembro o quadro Mas foi pro meu marido Significado do seu nome no Youtube O meu nome no Youtube E o meu nome mesmo Daniel Admin Último livro que leu Último livro que leu A menina que colecionava borboletas Da Bruna Vieira O livro que está lendo agora Estou lendo dois livros O Milagre De Nicholas Sparks E Pra Sempre Último show que assistiu Foi um show gospel que eu assisti Com bastante cantores Foram vários Última pessoa que você falou Com a minha filha Que está aqui do meu lado A relação entre você A última pessoa que te mandou mensagem Foi meu marido Comida favorita Lasanha Batata frita Um lugar que você quer visitar Estados Unidos e Paris Último lugar que eu estive Se for passeio Viagem, alguma coisa assim Eu fui pra Araruama No carnaval eu fui pra Araruama Acabou frio Por alguns lugares assim Você tem alguma paquera? Não Eu sou caçada A última vez que beijou A última vez que beijou alguém Se for na boca De manhã Hoje Quando meu marido foi pro trabalho E se for no rosto Quase agora Na minha filha A última vez que você foi insultada Insultada assim Na minha cara Eu acho que Foi ano passado Mas Mês passado Algumas pessoas Me insultaram No Youtube E comentam Algumas coisas idiotas Doce favorito Brigadeiro Toca algum instrumento? Não Bem que eu queria Bateria Peça favorita de joias Eu gosto muito de brinco e pulseira Último esporte que jogou? Nossa Não lembro Mas eu acho que foi futebol Última música que cantou? Qual foi a última música que eu canto? Ah Música do filme Frozen Que a Lemi Lovato canta Cantada favorita? Nenhuma Já usou? Não Última vez que saiu com alguém? Nossa Não lembro Eu saio até que Eu saio bastante mais com meu marido E com a minha filha Mas eu não lembro Assim pra falar Acho que foi domingo Eu não tenho ninguém pra indicar Qualquer pessoa que quiser Pode responder essa tag Se você gostou Curte Se inscreve aqui no meu canal E deixa aqui embaixo Outras sugestões de vídeos Pra eu fazer Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau